Vai, raiar o dia, veja que bom, que alegria Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Vê, que dia lindo, com o teu amor, viver sorrindo Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Acordar cedinho e ver o sol, caminhar na areia e ver o sol Vai, raiar o dia, veja que bom, que alegria Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Vê, que dia lindo, com o teu amor, viver sorrindo Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Acordar cedinho e ver o sol, caminhar na areia e ver o sol Já caiu o dia, já caiu o dia, que bom, que alegria De alegria Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Obrigado.